E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo e hoje eu vou reagir ao rap Hokage do canal do Jason Art. Hokage se refere no anime Naruto, já assisti esse anime duas vezes é um anime incrível, se você ainda não assistiu, assiste, o que eu tenho certeza que você vai gostar um dos problemas de Naruto é por causa do Ciri, por isso que muita gente não assiste, mas mesmo assim vale a pena, quem nunca assistiu, assiste, tenho certeza que vocês vão gostar Hokage é um posto, é tipo presidente, as pessoas nomeadas Hokages são as que são as mais poderosas da geração, de cada geração, aí elas são nomeadas Hokages, e é o sonho do Naruto, ele quer se tornar Hokage, não vou dizer se ele conseguiu ou não, pra quem não assistiu o anime ainda, mas é um posto que ele quer chegar e quer ser reconhecido assim como Hokage assim, por conta da, como que fala, porque ninguém gosta dele e ele quer ser reconhecido sendo o próximo Hokage. E a do canal do Jason Art, eu já reagi a dois raps do Jason Art, gostei bastante, dois não, três na verdade, eu gostei bastante de todos os três, vamos ver, eu conheço o estilo dele, o melódico dele, vamos ver como que ficou esse outro rap eu peguei Hokage dele, em 3, 2, 1, foi, dando falsas esperanças pra ele, enchendo sua cabeça com ideias idiotas, fazendo pensar que poderá ser Hokage um dia, cena do anime, espere só, e um dia eu serei Hokage, até eu me tornar Hokage, aconteça o que acontecer, eu não vou morrer, porque eu vou ser maior do que todos eles, eu, Naruto, o próximo Hokage, o Halen da Ninja, 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 como Hokage eu vou treinar, pra ser mais forte desse game, mesmo que eu tente várias, eu sei se tornar Hokage, vai duvidando, mas eu to me dedicando, minha família me motivando, vou correr, lutar e me superar, mesmo não tendo a melhor voz pra cantar, eu prometo que cada sensação, vou melhorar, eu sempre sonhei em fazer musica, você sabe como é, eu quero ser, se sente bom, mesmo não conseguindo alcançar o tom, acha que vou me dar por vencido, mas eu acho que o mais forte de Konohawa, eu vou me tornar Hokage, Hokage, ele colocou um pouco da história dele, o desejo ferve no coração perdade, pra que o desejo se torne realidade, eu vou me tornar Hokage, desde aqui pra frente vai ser meu futuro, eu não sou o único, sem a dor de ser músico, sempre já me chamaram de vagabundo, sempre falo nada disso, nunca é nada que eu girar, não conhece nada sobre mim, sobre mim, eu vou treinar, pra ser o mais forte desse gangue, o mais forte de Konohawa, eu vou me tornar Hokage, Hokage. Acabou? Ah, eu vi que o rap era pequenininho também, acho que ele mesmo, a história dele com a história do Naruto, assim, ou ele fez a referência de Naruto com a história dele, assim, porque a maior parte foi da história dele mesmo, eu acredito que essa seja a história dele, assim, porque ele teve, na verdade teve várias referências aí, como que fala, relativo a história dele, né, tipo, ele até mostrou o canal dele, e ele tem muito talento, ele com certeza vai crescer bastante, assim, é, mas é como ele falou aí, tipo, a história também do Naruto combina bastante, assim, com o Nunca, como ele nunca desiste, né, o lema dele é nunca desistir também, é, eu nunca vou desistir porque esse é meu jeito ninja, o lema do Naruto é nunca desistir, então, combina com bastante com a história de quem, de quem quer, talvez, ganhar reconhecimento, alguma coisa assim, e combina bastante com a história dele mesmo, na música, assim, eu acredito, e eu gostei de ouvir, assim, porque ele mescla a história dele com a história do Naruto, ele fez a referência de Naruto com a história dele, e eu nunca tinha ouvido alguém fazer isso, talvez, é, foi diferente, mas eu gostei bastante, assim, como eu disse, o melódico dele é ótimo, assim, com certeza ele vai crescer ainda mais, o canal dele já tá, já tá crescendo de forma absurda, assim, com certeza vai crescer bastante ainda, então, é só, nunca desistir, como ele, como, como o Naruto diria, né, e eu tenho certeza que ele vai conseguir, é, realizar os sonhos deles, dele, né, e, tipo, porque, tipo, a voz dele é ótima, assim, ele tem um melódico bom, ele tem uma voz boa, as letras dele são boas, assim, então, eu tenho certeza que ele vai conseguir, é, realizar o que ele quer, então, é isso que eu posso falar da música, ficou incrível, parabéns a letra, tudo, ficou incrível, parabéns pro Jason Art, e eu acho que é isso, eu não tenho muita coisa pra falar, não vai ser um vídeo tão grande, porque eu não tenho tanta coisa pra falar, eu acho que é isso que eu posso falar mesmo, é, gostei da referência que ele fez de Naruto com a história dele, parabéns pra ele, assim, foi uma referência legal, assim, porque eu também reconheci a referência, porque eu já assisti o anime duas vezes também, é, e como eu disse, recomendo bastante esse anime, pra quem não assistiu, eu recomendo bastante, e, eu acho que é isso que eu posso falar, novamente, é isso que eu posso falar sobre, sobre o rap, assim, parabéns pro Jason Art, mais uma vez, continue seguindo em frente, é isso que eu posso falar, é, e, se você ainda não conhece o canal do Jason Art, dá uma passa lá, eu, eu, passa, dá uma passa lá, e eu falei Jason Art, eu acho, né, ou não, é porque eu esqueço das coisas rápido, é Jason Art, dá uma passada lá no canal dele, eu tenho certeza que você vai gostar das músicas dele, tá crescendo, como eu disse, ele tá crescendo bastante, assim, esses dias, então, dá uma passada lá no canal dele, tenho certeza que você vai gostar da música dele, deixa o like lá, que com certeza demorou pra fazer essa música, então, dá uma passadinha lá, e, o link do nosso grupo de WhatsApp vai estar, e o link do vídeo original também, e o link da página do Facebook, eu não tô postando, se é que quiser episódio de anime, vai estar no comentário fixado, e comenta aí quais vocês querem que eu viaje, ok, então foi isso, até o próximo vídeo, tchau.